Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito Pera aí que eu tô com vontade de arrotar, mas passou Enfim, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui e eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E é isso, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final Então, mano, é só GG Easy aí pra vocês, beleza? Tá dado o recadinho, então não tem como vocês não falarem Tipo, ah Rafa, eu não gostei, não sei o que, blá 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 Mano, Instagram, segue aí Rafa Nunes com SZ no final, todos os links estão na descrição Se tu quer fazer parte da Fameu Nunes, o link do grupo também tá na descrição, beleza? Então, pode ser mais enrolação, né gente? Vamos botar na tela de react aqui, ó A gente tá com antes que escureça do Slow GM, bro de Wave Kid É Wave Kid, nossa senhora, o cara é Wave e é Kid, mano, cê é louco Então, antes de mais nada, deixa o like pro cara aqui, ó Tô inscrito no canal do Slow GM, mano O cara é um mito, mano, é um mito Então, bora lá, deixa o like, valeu, valeu e fui! Yeah, 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 yeah Uh, 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 huh, uh, huh, oh yeah Okay, okay Mano, eu tô bem Mano, só que eu me virei Ele sabe o que eu tô em cima no topo Olha a cara de você Por que tão fazendo essa cara de choro? Porque quando tava lá embaixo eles falaram que tá rumo Cê critica construtiva só na intenção de obter Fica na roção de meu dia, aparece Meu mano relaxa que eu tô sem Estranho e esse quarto tá pegando fogo Tá tipo, ele chama os tacos e oitão Ah, pode ver a ui do Mokutão Mokutão Com meu Deus ela não depora o fim Esquece o meu DC que eu tô nessa cabeça Que eu sou uma coisa que eu não esqueço Essa minha voz ela acaba de cabeça Nunca te levo pra causar isso que eu sou uma escureça A energia mistura com a testosterina O que provoca a cafeína O que resulta ela não para de dançar A energia que traz gente devolvida É uma passagem sem ida pro lugar que eu não posso explicar Ela me leva até o céu Até pra te escrever Como se fosse um anjo de papel Eu quero você Só para o cabelo, tanto faz, tanto faz O que importa é você ela não paga Já para o cabelo, tanto faz Já para o cabelo, tanto faz Já para o cabelo, tanto faz Parece, mas não relaxa que eu tô sem estresse E esse quarto tá pegando fogo Me deixamos tá com o sujitão A noite inteira é do meu cartão Com o meu desejo, eu não vejo pra mim Esquece, mas eu sei que eu tô na sua cabeça Mas eu te vejo uma coisa, baby, não esquece É só ouvir a voz da loja, bagulho de cabeça Fica, eu te levo pra casa, mas aqui os seus poeiras são Caralho, mano, que trap foda, bagaralho, mano Antes que escureça, Slow Gêmeo, o cara merece mais que 1500 visualizações, gente Vamos lá, mano, vamos no canal dele, fala vim pelo Rafa Nunes Que voz, que letra, que tudo, Slow, o cara é foda, mano O cara vai crescer muito aí, deixa registrado aqui Enfim, só uma dica pro Slow Deixa eu ver se ele não tá usando, mano O cara não tá usando, mano Tu tem que usar a tag no teu vídeo, mano No último vídeo não tinha nenhuma que eu reagi, mano Agora tem até antes que escureça, Slow Gêmeo Bota mais, mano, trap Trap não sei o que, bota mais tags, mano Pro YouTube entender que é tag boladona, mano Bota Slow Gêmeo, Slow Gêmeo Enfim, fica a dica aí Mas enfim, mano, top demais Tem tudo pra crescer Mais ainda do que já tá crescendo, né Enfim, espero que vocês tenham gostado, galera Mais uma vez, peço que deixe o like Se inscreve no canal Que a gente tá chegando aos 17 mil aí, beleza? Dado o recadinho Live quase todos os dias às 21h30 Hoje eu vou me passar um pouquinho Vai começar às 22h Mas enfim, dado o recado Então deixa o like Valeu, falou, Slow, é nóis Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!